Música Meu nome é Gladys Chuamba Machado, sou do Silvio Santo Vitória Estou aqui curtindo pela primeira vez esse camarote maravilhoso em Salvador Já vim várias vezes em Salvador, mas curtir esse camarote é a primeira vez Ainda mais num rooftop desse, uma massagem dessa Curtindo um camarote desse, uma música maravilhosa dessa E essa praia maravilhosa, essa brisa, Salvador é tudo de bom Esse camarote em Salvador é o melhor que tem, não tem outro melhor E essa cerveja é uma delícia, super suave Isso que é água, água de Petrópolis, isso que é água, maravilhosa Cerveja, show, show, isso que é show, o resto é pesteira Estou adorando, muito bom Estou adorando, muito bom Estou adorando, muito bom Estou adorando, muito bom